Se dança o samba Se dança o samba Se dança o samba Vai Já dansei o que isso tem no mar Mas não sei no cansei Que é do colapso e tchau, tchau, tchau Se dança o samba Se dança o samba Vai, 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 vai Se dança o samba Se dança o samba Vai Se dança o samba Se dança o samba Se dança o samba Se dança o samba Vai, 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 vai Se dança o samba Se dança o samba Se dança o samba, se dança o samba Vai, 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 vai Se dança o samba, se dança o samba Vai Já dansei o 표 que choquei do mar Mas não sei, eu cansei E do colega, só um tchau, tchau, tchau Se dança o samba, se dança o samba Vai, vai, vai Se dança samba se dança samba